Fala comunidade, Gustavo Zainaria, tudo bem? Você está no Café Com Magic, e estamos aqui porque hoje é quinta-feira, e ontem, na quarta-feira, saiu o quarto capítulo da Lore de M19, As Crônicas de Nicol Bolas. Então vamos comentar um pouquinho sobre a Lore, e caso você ainda não tenha lido, dá uma pausa no vídeo, o link está na descrição, vai lá, lê, porque esse vídeo não tem intenção alguma de substituir a Lore. Antes de começar o vídeo, só alguns agradecimentos, alguns recados. Hoje de manhã saiu o vídeo do Elba, dele falando do GP São Paulo, eu concordo muito com ele, com a visão dele, o que ele sentiu, e ele indicou o nosso canal, porque eu realmente gravei muito conteúdo, mas ainda não tive tempo de digitar, tá? Então eu vou digerir tudo isso, e a partir da semana que vem, provavelmente, nós teremos, a partir de segunda e assim por diante, nós teremos vários vídeos falando de como foi o GP São Paulo, e do material que eu consegui gravar, tá bom? E aí também, pra quem já viu, né, aquele primeiro vídeo que eu lancei semana passada, com a gente, com o professor no mercado municipal, e eu levando ele pra Epic, o Guma Noob lançou hoje também o vídeo dele. Foi muito legal, gostei bastante, vou deixar na descrição, e deve estar aparecendo agora nos cards. Então, 4 capítulos da Lorde M19, se chama Crônica de Nicol Bolas, Sussurros de Traição. Então vamos lá para o resumo e análise do vídeo. Basicamente, Cromo Real aparece, Nicol Bolas controla todo mundo e acaba com a porra toda, o game transplana, é isso, tchau, beleza, acabou. Brincadeira à parte, o texto foi bem tranquilo, tá? Deu uma enrolada, acho que dos textos até agora de M19 foi o texto mais enrolado, acabou não acrescentando muito por lado dos humanos ali, tá? Foi explicar um pouco sobre o que é o guerreiro Luminos Spectrum, por que o Taidin ali, tá naquela situação, como que ele aprendeu alguma coisa que teoricamente é proibida. Eu falei que eu não sabia o que era o Luminos Spectrum, mas o Rafael Salles, do Tomato Profan, no vídeo dele, ele coloca a carta de artefato aqui da lâmina Luminos Spectrum, vou estar colocando aqui também na edição. E dá um pulo lá também, ele complementa um pouco do vídeo da semana passada, da semana retrasada, na verdade. Então, não acrescenta muito pro lado humano, tá? E na parte dos dragões, é aquela história ali um pouco mais arrastada, tentando dar um pouco mais de fundo psicológico, mostrar como o Ginn tá sentindo o poder ali dos sussurros de traição do Nicobola crescendo, tá? Mas também não mostra muito. Então, vamos lá, né? O Taidin tá lá machucado, as meninas ali, as gêmeas, começam a questionar ele, a cuidar dos ferimentos, costurar roupa e tudo mais. Aí a Sova com o Fek, aquele orc, eles vão dar um cabo ali do corpo do dragão. É dito no texto que dragões têm mais de um coração, e que aí eles vão tirar o coração e o fígado e tal. O que dá a entender no texto é para que eles não sejam rastreados, e tá se aproximando ali uma tempestade de dragões, tá? Então, como a gente viu no texto, né? O combater das asas do dragon nascem alguns dragões, e em Tarkir, tempestades trazem dragões, né? Tempestades específicas de dragões. E aí, quando a Sova volta, conversa ali com o Taidin, e o Taidin continua explicando ali, contando a história de Ugin e Nicobola, né? Então, basicamente, Ugin tá ali ainda a todo lado, mas ele consegue tá se recuperando ali do veneno, né? Então, ele tá no alvo da montanha. E eles ficam observando todo mundo ali, quando aparece um homem, um humano, que, na verdade, é o Chromium Ruel, na figura, na forma de humano, né? E aí, ele fala que tá estudando os humanos e tal, ele é bastante provocado pelo Nicobola, e até que ele perde a paciência e vai embora, né? Então, na verdade, é só um easter egg aí do hominho Ruel, que fala que realmente os humanos são curiosos e tudo mais, que eles deveriam falar ali com os irmãos e pra ver o que eles vão fazer, mas o Nicobolas ali já sabe bem o que ele quer fazer, e já menospreza o irmão. Mas nesse processo, o Chromium, por ser menosprezado, por ter sido questionado pelo Nicobolas, também despreza o Ugin e o Nicobolas, falando que eles são meio-dragões, né? Então, isso daí fica bastante sentido ambos, né? Tanto o Ugin quanto o Nicobolas ficam sentidos por serem chamados meio-dragões. O interessante é que o Nicobolas consegue perceber que naquela região ali, os humanos, eles estão divididos em quatro facções, né? O cara que foi responsável por matar a Merré Bessau, a mulher que fez ali a parte dos venenos, e os dois herdeiros, né? Então, ele percebe ali aquela situação e começa a agir, né? Então, ele vai pra um dos herdeiros, lá pro filho, né? Que tá ali numa região bem inóspita, ali bem perto do lago, onde salgam peixes, é pedido e tudo mais, e ele começa a sussurrar na cabeça desse cara pra lutar contra o pai. Da mesma forma, ele vai e sussurra ali na feiticeira ali que criou o veneno. Então, ele vai jogando um contra o outro, né? Ele vê ali o pessoal se punindo contra o tempo e tudo mais. Então, basicamente, é um texto que tenta explorar bem como que o Nicobolas trabalha na mente das pessoas jogando um contra o outro. Acaba que no final, nenhuma dessas facções chegou efetivamente a confrontar o Ugin e o Nicobolas. Elas começaram a lutar entre si. Então, ele derrotou da melhor forma possível aí, e foi sem o combate direto, mas atuando nos bastidores. Até que no final, a feiticeira e o primogênito se matam na frente do Nicobolas, no ritual de casamento, e o Nicobolas toma o poder de todos aqueles humanos que restaram pra si. E aí, parte, né? A ideia dele é partir pra cima e dominar outros territórios e enfrentar o Veavictus Asmadi, né? O primo dele, que toca o terror ali, muitas vezes. E quando o Ugin percebe que, na verdade, o Nicobolas não se importa com ninguém, não se importa com ele, que ele facilmente jogaria o Ugin, usaria o Ugin como ferramenta, e que os sussurros que o Nicobolas colocou na cabeça dos humanos, o Ugin também sentiu aquilo, né? Quando ele percebe isso, que eles não eram um, que eles não tinham essa imunidade, algo acende nele, e a centelha de plano Walker começa a brilhar, e ele transplana pras eternidades cegas, ele fala um pouco como que é esse processo de desconstrução, e ele acaba caindo em Tarkir, onde ele vai influenciar o plano até onde a gente sabe. Com a história acabada, voltamos ali pra parte dos humanos em Tarkir, e que aparece uma pessoa avisando ali que a tempestade de dragões está se aproximando, e que a sua avó precisava ver algo, né? Então acaba aí de novo no cliffhanger, que nós só vamos saber na semana que vem. Então vamos pra análise do vídeo. Como eu disse, é um dos textos mais cansativos até agora, não acrescenta muita coisa, até a parte dos dragões eu achei um pouco cansativa, mas mostra que realmente o Nicol Bolas é aquela serpente ali, aquele anjinho, aquele demôniozinho que fica sussurrando na cabeça das pessoas, e por que que ele consegue manipular tanta gente, como manipula Liliana, Tezeré, manipulou o Sarkand, então como que ele influencia negativamente na vida das pessoas, né? Então isso ficou bem legal, ajuda a desenvolver um pouco o personagem. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que teria mais coisa, eu achei que o Nicol Bolas efetivamente tentaria matar o Min, e neste momento a centelha dele despertaria. É até engraçado, porque eu achei que teria alguma relação entre a sentença, a centelha dos dois, mas não, não tem, uma acende independente do outro, então a do Gin acendeu com a decepção, e do Nicol Bolas vai acender com o Lilian lutar contra o Leviathan Demonia, né? Então acho que a gente já está encaminhando aí para realmente aparecer o Gin e ele complementar com o resto da história. Então pessoal, é isso, acho que o vídeo ficou relativamente curto, não tem muito mais o que acrescentar, eu peço que você compartilha, curta, nos acompanhe nas redes sociais, se você não gostou desse vídeo, deixa o seu descurtir também, mas assim, deixa, mas comenta o que você não gostou, tá? Apesar de que a gente teve um vídeo, o último vídeo que eu lancei, falando um pouco do GP, foi um vídeo um pouco mais sentimental, teve uma repercussão absurda, e foi muito legal, gente, muito obrigado, teve uma pessoa lá que deixou de se curtir, cara, a sua opinião é muito importante, tá? Então, fala para a gente o que você não curtiu para a gente tentar melhorar, tá? Inclusive, quando eu conseguir editar todos os vídeos do GP, vai ter lá um inscrito nosso que nos criticou lá no começo, e eu agradeço muito ele pela crítica, porque sem crítica a gente não evolui, a gente não melhora, tá bom? Então, por favor, deixe os seus comentários e nos acompanhe, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do material que eu preparei para o GP. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, Gustavo Azalea ficando por aqui, e até mais! tchau, tchau, tchau!